Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, gente, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo maravilhoso, né? E hoje, galera, é um vídeo aqui de a vida de um graduado, esse quadro! Peraí que a minha esquina tá errada! Agora que eu vi! Deixa a divisão ver isso aqui pra ver onde eu vou parar! Mas continuando! Ah, vida de graduado, gente, vídeo maravilhoso! A gente vai ver aqui o que que esses reclutam, o que que esses praças estão aprontando, que a gente tem aqui uma saga no canal, cê não viu, cê confere, cê tá maravilhoso! Cá, mas confere depois que cê tá aqui agora comigo, né? Seguinte, a gente tem aqui nossa amiguinha Pedra, ela sempre aparece nos vídeos, a gente dá tchauzinho pra ela, é, meu filho! A gente dá tchau pra todo mundo, mas enfim... Mas antes de eu continuar aqui, claro, né? Se você não viu o vídeo de um game, vai lá ver que tá maravilhoso, meu filho! Vou chamar dela o caixão, ó! Tá bom! Sumiu! Comprei, comprei porque tava bom! Que a gente anuncia aqui produto bom, galera! Produto bom, produto porcaria, nós anuncia, né, meu filho? É! É! Produto porcaria, cê vai igual pro canal, que que... Viu só, gente, que você não vai perder, né, filho? Depois que cê vê aquele vídeo lá, vamo ver, ó! Já começou com um recruta aqui, salticante! Ele tá saltitando, meu filho! Tá saltitando, ele não quer saber de nada, não, ó! Tá brincando, viu? Se tinha algum oficial ali pra fazer, que nem eu não tinha! Quem anuncia o serviço, ele vai direto lá e medir o BBA! Vamo acompanhar? Claro que nós vai, ó! E ele não cansa, ó! Ó, ó, ó! O recruta já ficou com inveja! Que cê não vai não, mané! Que cê não vai não! Que cê não vai não! Ó, ó! É só o meu bom bonito! Ó, ó, ó! Olha, eu gostei, né? Esqui, cê viu? Aquele cara é caveirinha! É, o cara é caveirinha! Olha, meu! Ele é impostor! Ó, amogôs! Amogôs! Ó, tem o Barney aqui roxinho, gente! Ó, rapaz! Cê tá... Ele tá meio desviado do caminho, né? Caramba! É! Bom, mas cê viram todo mundo aqui? Na verdade, esse graduado não sabe... Não sabe pra onde ele quer ir, né, meu filho? É, quer ir pra lá e pra cá! Tô achando que é escola de samba, meu filho? Escola de samba que nem é que é exército brasileiro! É o que a gente acha, né? Boa noite, senhor! Boa noite, meu filho! Vai trabalhar, vai! Vai trabalhar! Vai trabalhar aqui, ó! Ó, ó! Um monte de civil aqui pra cê... Aliscar e cê ficar enrolando! Enrollation! Vamos ver aqui, gente, ó! Só gente bonita! O cara com umas flores ali! O cara com... Eu não gostei da skin do emboscor! Tem ali o Barney! Esse daqui é mais basicão! Vão todas para a linha verde! Pra linha verde, meu filho! Vai pra linha verde que eu não quero olhar pra cara de ninguém! É basicamente o que o cara falou, né? O meu falou! É! Que? Eu, 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 eu... Aqui no nosso canal a gente habla quando a gente tem que hablar! Ai! Tá? Bom, mas aí eu não quero ficar vendo esse recrutamento aqui! Não! Que a gente não tá aqui pra ficar vendo recrutamentinho, não! Não! Eu quero ver... É o portão! Quero ver o portão! Como é que o portão tá? Esse cara tá me seguindo, gente! Ai, meu filho! Você tá me seguindo, meu filho! Como diria meu grande pai, né? Não me segue não que eu não sou novela! Ai! Mas frase... Mas frase cafona, né? Cara! É! Muita goiaba pro caminhãozinho da goiaba! Bom! Olha, gente! O civil! Acho que ele é o rei dos civis, ó! Vitor Mim! Ai não, meu velho! Tu quebra o canal, meu filho! Ô, Vitor! Qual é o representante desse civis? Ih, morreu! Tá vendo? Se lascou! Chegou perto do Vitor! Goiabaola! Se lascou! Ó! Ó o cara aqui do Vitor! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Vitor! Foi! Então, boa noite! Ai! Tem voz! Os caras tem voz! Gente, peraí! Vamos ouvir o povo! Vamos ouvir o povo! Peraí! Ai! Ai! Pera! Peraí! Ô, ô! Calma, coração! Quanto é um dia que tá vindo esses tiros? A guerra vai acabar agora! Calma aí! Você vai ver! Você vai ver onde o chicote não vai escalar! Cadê? Quem era? Quem era que era minha? Ó, ele entrou! Ele entrou! Quase que eu morro! Não! Peraí! 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 Uh! Uh! Vem! 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 Baixincha! Vem! Baixincha! Vem! Baixincha! Vem! Baixincha! Você vai perder com a Game Pass de VIP, seu Zé! Ué! Rapaz! Tá dando dinheiro pra backslash aí, vai perder! Depois quem é cara de mal chegar no ticket... Peraí! Deixa eu terminar aqui o meu raciocínio! Depois ele tem a cara de mal chegar no ticket e fala... Ai! Ai! Tiraram minha... Minha Game Pass! Tirar... Claro que tiraram! Claro que tiraram! Tem que tirar sua Game Pass mesmo, cara! Ficar mal usando ela aí Não é não, Sombra Ficar fazendo um favor Do teu Nick, né Sendo uma Sombra, né Uma Sombra Ai, meu filho Ó Eu vou avançar, gente Vou avançar Quero ver esse minicar aqui Quero ver esse minicar, não Esse VIP safado Esse milhante Quero ver Quero ver o Zanda que me feche Foi embora? Foi embora nada, rapaz Vamos ver aqui o povo, ó Todos quem crer não tinha graduado pra abrir Pra virar recluta Aqui, valeu Olha, gente Aqui é a skin do povo, ó A menininha aqui mais perdida aqui Que o mundo Ai O cara aqui, ó Gente, pera Essa roupa não é gente que pode vir pro exército brasileiro, não Essa roupa se eu fico em casa Que isso, meu filho, calma Essa roupa se eu fico em casa, tá? Quem aqui? Ah, eu gostei dessa roupa, gente O roxinho kawaii Gente, ó Começando a encobrar, viu? Meu zon Deixa eu ver aqui se eu acho ele, gente Eu preciso achar, né? Achei Ai, rapaz Vamos examinar aqui o avatar dela Ah Ah, esses purple Cê, não Cê quer conhecer Robux nessa porcaria Caramba Tudo bem que é bonitinho Mas cê quer conhecer com Robux Eu prefiro a skin desse cara brasileiro Meus manos, não é hoje, não Não é hoje que eu jogo no Brasil Claro que não é, cara Mas tá em novembro Jogo no Brasil é em setembro Tá? Mas eu gostei da Kriskin Muito melhor E mais barata Com certeza Dessa menina aqui, viu? Afinal de contas Ele é o Neymar Junor Neymar Junor Ai, gente Senhor, como Aspirou O seu cargo? Que que é Aspirou, gente? Vamos contar para ele O que é Aspirou? Conte para nós O que é Aspirou, meu filho Que eu tô curioso Para saber o que é Aspirou Você que é em casa Você Aspira, gente? Eu não Você vai O cara rachando o bico Eu também tô rachando o bico Como ganhou o seu cargo Entendeu? Virando um recruta Virando um recruta Porque é verdade Eu ganhei Ei! Tchau! Tô com... Olha, 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 olha Você vai ver o menino mais furioso Agora que você podia ver O menino furioso, rapaz O menino furioso O menino Que não queria guerra com ninguém Mas agora você achou a guerra Agora você... Mas você vai ter o que você merece Você vai ter o que você merece Ou eu não me chamo Lucas Fanda Lucas Fanda Você vai ter o que você merece Calma! Calma o coração Porque o meu coração Está escremilecendo Está escremilecendo Mas antes de escremilecer Eu vou aproveitar o seguinte Eu vou pro momento salvo, gente Puxa a vinheta Caracas Bom, gente Pra você que não sabe o que é o momento salvo O momento salvo é o seguinte, né, galera A galera comenta aqui embaixo, né Nos comentários E aí eles participam aqui No momento salvo, né Aqui em algum momento daquela Bom, vamos ver que é o próximo momento salvo de hoje Né São quatro Cinco pessoas Vai, cinco pessoas aqui Vamos ver aqui, ó Então um salve para O Acessoria MC ZLG Guedes Um salve para o Perdão Um salve para a Marcia Melo GG8R Um salve para o BZNN CLK E um salve também Para o K1Gamer13 Um beijo pra vocês, gente E você já sabe, né, galera Se você quiser participar do próximo momento salvo Você comenta aqui, meu filho Quem sabe você vai participar do próximo Momento salve Bom, gente Vou continuar no vídeo aqui Eu quero ver Eu quero pegar esse Ah, o Sombra Parabéns, Sombra Parabéns Acabou com a vida daqueles erros Acabou com a vida Brasil Por que tem um cara que está matando todo Ai, meu Deus De novo esse cara Esse cara Que saco, mano Vem Vem pra cá Eu vou chegar lá no Piscar de olhos E vou acabar com ele Muita bala Vambora Vambora Cadê esse vifzinho De meia tigela Cadê? 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 Venha! 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 Venha, rapaz Venha! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá fugindo? Vem! 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 Boa! Não fui eu Mas foi o meu amigo E ele Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pra você também Já não dava pra segurar mais, né Cirilo? Mas não vai ficar assim, não Eu vou acabar com ele uma vez Ai, peraí, gente Peraí, peraí Você pegou o spray menino Peraí 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 Agora vai Agora vai Agora vai Eu quero uma vez Pra eu me vingar Ah, meu filho Fica achando que nós é brinquedo Nós é mamão com açúcar Não, cadê? Onde é que tu vai nascer? 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 Tá achando que eu sou besta E que eu não vi você? Vamos, xizão Cadê o cara? Cadê o cara? Tá achando que nós é burro Ai, cadê? Para! Animação assim Venha! Ai, fugiu! Ó, fugiu! Ó, fugiu! Morreu! Morreu! Vem, vem, vem Vitória minha Vitória minha, rapaz Aí sim É Boa, Cabo Você honrou nós Parabéns, Cabo Olha Ô, Cabo Pera aí, Cabo Cabo Cabo, não, Cabo Não, Cabo Não era isso Não era isso Que eu queria Pra tua vida, Cabo Mas, ó Tu ganhou uma homenagem Aí do funk Para! Não quero mais guerra com você, não Chega Chega Certeza que você veio Pelo saico Tá? Vinguei vocês, família Vinguei vocês Parabéns Recrute a Sombra Você foi muito bem Ai, o resto O resto é por sua conta Gente Olha, eu vou Gente, eu vou Quero melhorar Esse vídeo por aqui Muito obrigado Pelo seu carinho Gente, que vídeo Já se é esquecido Vai perder aqui Você nem manda Eu perco Fui Amor, eu já sei Que bom Deve ligado Caramba